Amor Amor Peu pra mim um desprezo Um fim Pra você, restou Retrato Peu pra mim um desprezo Um fim Amor, eu lamento em perdê-lo agora Só eu sei que sinto nessa hora Não é fácil viver sem você Com seu amor marcou minha vida Sinto falta de você querida Não consigo te esquecer Vai ser difícil pra mim entender Que o nosso amor teve fim Pra você restou um retrato E pra mim um desprezo um fim Pra você restou um retrato E pra mim um desprezo um fim E pra mim um desprezo um fim E pra mim um desprezo um fim